Os deputados federais do Vale do Rio Pardo comentaram nesta quarta-feira a renúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Após resistir por mais de um ano a uma sucessão de denúncias de irregularidades, Cunha, que estava há dois meses afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal, anunciou a renúncia no início da tarde. Em entrevista à Rádio Gazeta, o deputado Heitor Chu, do PSB, disse que Cunha usava o cargo em benefício próprio e que seu embate com o governo trazia instabilidade aos trabalhos na Câmara. Heitor Chu afirmou, abre aspas, se ele renunciou é porque algo de grave existe. Já Sérgio Moraes, do PTB, que votou a favor de Cunha na Comissão de Ética, disse que não havia mais clima para a permanência dele no cargo. Ele alegou, abre aspas, não tinha mais clima para ele presidir. Com a saída de Cunha, uma nova eleição deve ser convocada no prazo de até cinco sessões plenárias. A cobertura completa da renúncia de Eduardo Cunha, você confere em www.gas.com.br.